Galera, galera, Alex Poatan fazendo um sparring aí, né, de gente grande, né, contra o Acácio Pequeno, né, que de pequeno não tem nada, né, cara. O Acácio aí, pra vocês terem uma ideia, né, mano, atualmente ele é lutador do Bellator, né, cara, vem de derrota aí, mas é um cara duríssimo aí, participou do Contender Series aí, né, mano, que foi em 2022, acabou dando ruim pra ele lá, mas ele segue firme na carreira aí, depois passou por Thunder Fight aí, foi de vitória, mas agora tá no Bellator, altíssimo nível aí, né, cara. O Alex Poatan dispensa comentários, né, mano, o cara que tem a sua especialidade, o Kickbox, né, cara, todo mundo já tá cansado de saber aí. Antes eu achava, particularmente, que ele era do Karate, eu achava que ele não tá parecido demais com o Lyoto Machida, mano, sei lá, falei, mano, tá com o Poatan, do Karate? Que nada, Kickbox, campeonzíssimo aí do Kickbox, inclusive a primeira derrota, a primeira vitória dele contra o Adesanya foi lá, né, cara, nocautasso no Adesanya lá, que o bichinho tava engasgado, foi pro UFC, tomou de novo, mas daí ele foi e ganhou na próxima aí, né, cara. O Alex Poatan, cara, que ele tá com 9 barra 2, né, cara, perdeu pro Adesanya, a última derrota dele foi essa aí, mas já deu uma limpada na categoria aí dos melhores nomes que tem ali, né, Streetland, o próprio Adesanya, né, o Blachowicz, né, e o Protaxia, né, que tá falando umas abóboras dele aí, que, mano, provavelmente esses caras vão se topar de novo, e o Alex Poatan vai magoar ele de novo, tá? A última, a próxima luta dele agora, cara, vai ser em abril contra o Jamarral Hill, eu pensei que esse cara era árabe e tudo, mano, que nada, assim. O Jamarral é americano, tem o metro e 93 também, então vai ser porradaria franca, né. Agora, voltando aqui ao Sparring, né, cara, dá pra ver aqui o pequeno, né, pequeno, o que é pequeno ali? Nada. É, olha lá ele, tá doido. Agora, deve ter pelo menos ali uns 10 quilos de diferença, né, olhando assim meio por cima, será? Por aí. Mas isso não impede do Poatan sempre andar pra frente e encurralar o pequeno, né, batendo muito seco e firme ali, né, cara. Um Sparring, como diz, de gente grande mesmo, né, nada de massagem, tem que simular real mesmo aí. Por isso que, faltando duas semanas, sempre aparece um lutador ou outro que machuca, porque o Sparring é sinistro, cara. É só lutadores pica da relaxa que tá ali, rapaz, não tem ninguém bobo ali, não. Porque esses dias pra trás eu vi um Sparring aí, mano, meio que decepcionante, de um cara que, velho, parecia um saco de pancada, mano. E é um cara de alto nível aí, né, que tava fazendo Sparring com ele. Opa! Mano, essa bicuda aí é muito importante no joelho, viu? Isso aí dá uma aleijadinha no cara na hora da luta, né? Hum, dói, viu? Acabou a primeira parte do Sparring aí, beleza? Já voltaram? Olha a altura que o pequeno levanta a perna. Vou até voltar, cara, porque pelo amor de Deus, né? Mano, o Poatan tem 1,93m, cara, quase 2m de altura. E olha só a altura que o pequeno levantou, cara, a perna. É louco, absurdo. Mano, tomou mais de 2m, cara, o pé. Olha lá. Cacete, mano, você tá doido? E parte pra cima o Poatan. Mano, reparem só no semblante do Poatan. Isso que eu acho mais da hora nele. Ele vai lutando, parece que ele vai gostando, parece que ele gosta daquilo, tá ligado? Assim, ele toma um soco. Obviamente ele gosta, né? Porque ele é lutador, né? Mas assim, ele toma um soco, ele não fica assim. Ai, meu Deus, deixa eu recuar. Não, ele quer ir pra cima, cara. Parece que ele tá... É muito empolgante a luta do Poatan, cara. Eu acho muito top, por isso que eu não perco nenhum. Você tá doido? O homem é brabo. Merece, né, cara? E, cara, lembrando que o Borrachinha tá na categoria do Poatan, né? Será, cara? Você já pensado numa luta aí, Alex Poatan versus Borrachinha? Quem que vocês acham que levaria aí, né? Atualmente, hã? Borrachinha, né? Meio falador, meio brincalhão aí, né? Gosta de promover a luta, mas é bom também, né? Então, hum, brincando. E vamos ver se essa luta acontece, né? Por acaso que os dois são tops, né, mano? São tops da categoria ali. Então, provavelmente, não sei, né? Vamos ver. Primeiro, o Poatan tem que passar pelo Hill, né? O americano aí. Vamos ver aqui a especialidade dele, que é o MMA mesmo, né? Então, o cara tem um jiu-jitsu bom, né? O Poatan tem um jiu-jitsu razoável, na minha opinião, né, cara? Sim, o cara, ele é striker, né, mano? Então, a preferência dele sempre vai ser manter a luta em pé. Mas eu acho que, né? Isso sou eu pra opinar. Mas eu opinando, eu sempre fui ótimo. Eu acho que eu tinha que treinar um pouco mais de jiu-jitsu. Pra poder controlar, pelo menos pra controlar mais a luta no chão, né? Não pra finalizar, né? Finalizar, isso é uma consequência e tudo mais. Não é fácil finalizar. Por isso que a gente tem que dar um médio total aí, o Charles Dublon, que é um dos maiores finalizadores aí do SC. Porque, mano, finalizar no MMA, né? Difícil. Você finalizar o cara tomando soco, você tá doido. Quantas pessoas já foi finalizar e foi nocauteado, né? Com golpe encaixado. É, mano, bagulho louco. Então, o Poatan tinha que treinar pelo menos umas defesas boas, né? Saídas, né? De golpes e tudo mais. Mas, com certeza, deve estar treinando aí. Tá muito afiado. Muito difícil você ver ele lutando no chão, né? Mas vai que ele pega um cara que é especialista no Gio aí, ou no wrestling, joga pro chão. É, complica, né? Nem sempre dá pra... É que nem o jiu-jitsu, né? Nem sempre dá pra você jogar no chão, cara, né? O cara defende muito bem. Aconteceu muito isso com o Demi Amaya, né, mano? Tem um jiu-jitsu top demais. É um dos melhores do mundo. Só que nem sempre ele conseguia jogar o cara no chão, né, mano? Trabalhar no chão, cara. Defendia muito bem queda e tudo mais. Porque já sabia que ele tinha o jiu-jitsu. Nossa, velho. Olha isso. Os caras começam a acelerar do nada, cara. Muito top mesmo. É Sparring de Tigrante. Mas falando aí do Demi Amaya, né, cara? Não é todo mundo que conseguia levar pro... Nossa, cara. Não dá nem pra falar, mano. Você é louco. Não é todo mundo que levava pro chão. Mas, com certeza, deve estar treinando um Gio aí, né? Pra chegar abastecido em abril aí. Mas e se, galera, se for Sparring, comenta aí, cara. O que você achou disso daí? Se o pó tanto tá forte ou não? Tamo junto. Ah, lembrando que esse Sparring é um pouco antigo, tá? Só dos pra vocês porque é contra o pequeno aí, que é um cara muito forte. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima e... Fui.